Olá meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre os lançamentos da Real Beleza. Linha Nutri Real versus linha Fashion Hidrate, né? São dois lançamentos aí que nós temos da linha e que muitas pessoas me perguntam qual é a diferença entre uma linha e outra e para qual tipo de cabelo elas são indicadas. Então esse vídeo de hoje é pra falar um pouquinho mais detalhado sobre os ativos, sobre os benefícios e indicações da linha, tá? Então se você é novo aqui no canal e tá caindo de paraquedas, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, me segue também lá no Instagram, arroba Leiciane Moreira, fica comigo até o final desse vídeo e bora lá! Pra você que tá chegando aí agora, não me conhece ainda, meu nome é Leiciane Moreira, sou cabeleireira, técnica educadora, terapeuta capilar e apaixonada pelo universo da beleza. E também CEO da marca Real Beleza e hoje eu estou aqui pra contar um pouquinho mais detalhadamente sobre essas duas linhas que tem feito muito sucesso, que tem agradado muitas pessoas, né? E que surge a dúvida, né Leiciane? Qual que é a diferença da linha Nutri Real para a linha Fashion Hidrate, né? Então vamos lá, vou começar a falar um pouquinho sobre a Nutri Real, que foi a primeira linha lançada, tá? Que é essa linha aqui, que é branco com rosinha, ó. Deixa eu aproximar aqui um pouquinho, não tá focando, focou. Essa linha aqui com essa embalagem linda, super premium, né? É uma linha aí que foi criada com ativos de alta performance nos tratamentos, especialmente desenvolvida para aqueles cabelos porosos, ressecados, pós-mechas, pós-progressiva, para todos os tipos de cabelos, cabelos cacheados. E a sua atuação, ela é justamente nisso, para devolver lipídios, nutrientes, reposição proteica e reposição de massa para esses cabelos, tá? Então a sua máscara, ela vem também na embalagem de 500 gramas, tá? Com esse design muito bonito, delicado, que eu mesma aprovei aí a fórmula e desenvolvimento também da linha. A máscara, ela é nessa corzinha, como se fosse uma manteiga, e eu vou falar sobre os ativos que ela possui. Bom, ela é rica em manteiga de karité, que é altamente nutritiva e emoliente, combate o ressecamento, a porosidade excessiva dos cabelos, tá? Ela age dentro do córtex, devolvendo toda a emoliência e sedosidade que os cabelos precisam, que foram perdidos pelos processos químicos, mecânicos e térmicos, né? Ou seja, para quem faz muita chapinha, aquele cabelo fica poroso, ressecado, ela é ideal, ela é mais emoliente, ela é rica em óleo de monóide, baobá e de maracujá também. Que tem ação, tá? Antioxidante, combate o envelhecimento da fibra dos fios, combatendo os radicais livres, devolvendo brilho para os cabelos e também mantendo a cor dos cabelos com mais vitalidade, já que eles são óleos antioxidantes, tá? Então, esses três óleos em junção na máscara, eles trazem toda essa questão de emoliência e muito brilho aos cabelos. Ela também possui o ácido hialurônico. Para quem não sabe, o ácido hialurônico nos cabelos, ele é um ácido extremamente hidratante, ele retém toda a água de fora para dentro do fio, mantendo a umidade e a proteção dos cabelos, deixando esses fios hidratados por mais tempo, sem deixá-los pesados. É rico em pantenol, que também é extremamente hidratante, hidratação leve para os fios, reposição de água para os cabelos. Contém nove aminoácidos, que faz a reposição de massa para os fios, ou seja, repõe aquela massa, aquele cabelo que está fino, passou por um processo de descoloração, o cabelo está sensibilizado, então ela vai tratar esse cabelo, agindo nesse foco do problema também. Rico em proteínas, que ajuda a fazer uma reposição proteica no cabelo, aquele cabelo que está fraco, sensibilizado, aquele cabelo que está ali pela hora da morte, tá? Mas assim, a junção de todos esses ativos, eles agem juntos para fazer todo, trazer todos esses benefícios aos cabelos, que traz inúmeros benefícios, tanto hidratantes, nutritivos e proteicos, né? Reposição de proteína aos cabelos também, tá? Então ela confere maciez, brilho, sedosidade, ela tem um pH de 3 a 4, ou seja, ela pode ser utilizada pós-progressiva, pós-mechas, para dar uma estabilizada no pH do cabelo. E como que eu sei que a máscara realmente ela tem um pH mais baixo para ajudar nessa questão da porosidade, no alinhamento das cutículas, para esse cabelo que está ali poroso, quando eu pego uma máscara e que ela tem essa consistência aqui, ó, tá vendo? Significa que ela tem um pH mais ácido, um pouco mais abaixo que o pH do nosso cabelo. Por que, Leiciane? Porque o nosso cabelo, ele já tem um pH entre 4,5, 5, por ali. Quando a gente lava com shampoo, né? Geralmente o shampoo, ele já tem essa questão desse pH. Então você faz ali a limpeza. Quando você entra com a máscara, que ela tem um pH mais ácido, um pouco mais baixo, então além dela nutrir, ela vai ajudar ali no selamento e no alinhamento das cutículas. Por isso que tem pessoas que falam, ai, não tem condicionador para ajudar a selar as cutículas? Não tem necessidade. Por quê? Porque o pH dela já é um pH mais baixo, ela já vai fazer essa finalidade aí no cabelo, tá? Então, com o tempo, né? Se você está com o tempo para tratar os cabelos, você pode deixar ali 10 minutinhos. Não precisa deixar 30 minutos, 1 hora no cabelo, porque ela é uma máscara de alta performance. Então, em 10 minutos, você já atinge uma hidratação, uma nutrição excelente. Se eu estou sem tempo, estou em correria, estou muito atrasada, não tenho meu condicionador, quero lavar e vou utilizar a minha máscara. Tirei o excesso de água, apliquei um pouquinho na mão, massagei, dou uma enluvada ali nos cabelos e enxago. Ela vai agir nessa questão de emoliência, também desembaraçante, tá? Mas se você está com tempo, você vai tratar esses cabelos. O shampoo, ele é um shampoo hidratante, ele é um shampoo rico em ácido hialurônico, aminoácidos para todos os tipos de cabelo. Ele é um shampoo que vai trazer emoliência, não deixa aquele cabelo duro ao lavar, tá? Por ele ter um pH ali mais equilibrado. A máscara, ela tem essa alta performance. Depois nós temos o indispensável, que é o queridinho da linha. Gente, esse produto aqui eu vou falar para vocês. Esse produto aqui, quem usa, se apaixona. Ele vende que nem água. Porque todo mundo que usa esse produto aqui ama. Gente, ele sabe aquele produto que ele é um meio termo? Ele não é aquele produto fluido demais e nem é aquele produto creme pesado. Ele é um produto na medida. Quem tem cabelo fininho, quem tem cabelo com raiz oleosa, gosta muito desse produto. Porque, ó, ele é um creminho mais leve, tá? Tem essa embalagem de 200 ml. E eu vou falar um pouquinho sobre os benefícios. Ele é um leave, você pode usar para escovar o cabelo. Ele possui proteção térmica. Tem como ativo o pantenol, que ele é super hidratante, repõe água para o fio sem deixar o fio pesado. Tem o ácido hialurônico, que vai fazer essa hidratação. Ele é um ácido hidratante, que ajuda a dar brilho, emoliência e também ajuda a manter a umidade do fio, né? Combatendo ali o ressecamento, a porosidade. Contém aminoácidos, que vai fazer essa reconstrução na fibra. Ou seja, ele hidrata, reconstrói, tem proteção térmica, rico em óleo de coco e óleo de monói. Extremamente nutritivo e antioxidante. Ou seja, ele vai repor para o cabelo água, óleo, proteção térmica, emoliência, vai desembarassar esse cabelo. E sem contar, que eu nem te conto, tá? O perfume dessa linha, ela foi desenvolvida com perfumes, perfumaria fina. Gente, dá muito perfume no cabelo. O pessoal ama, tá? Porque é um produto que o cabelo fica muito cheiroso. A sua textura em creme, ó, é um creminho leve, tá, gente? Ó, ele é um creminho levinho, tá? Ele vai fazer essa junção de água e óleo no fio para manter a umidade do cabelo, o cabelo com brilho e protegido, que é o melhor de tudo. Então, ele é um produto multifuncional para todos os tipos de cabelos. Ah, Elenciane, não gosto de usar finalizador, leavem, porque meu cabelo fica muito pesado. Pode utilizar esse produto que não vai ficar. E tem que usar, gente, para proteger o cabelo. tá? Ele é maravilhoso, tá? Perfume dele é incrível. As pessoas amam o cheiro desse produto. E aí, para finalizar a linha, né, para fechar com chave de ouro, nós temos o Serum também, que é esse daqui, de 60 ml, que ele é maravilhoso também, gente, eu sou suspeita para falar. Porque ele é um produto, né, leve, né, para você finalizar, ele dá muito brilho aos cabelos, ele é um produto extremamente leve, ele tem um toque sedoso, ele não contém óleo mineral, ou seja, petrolato, né, na sua composição. Então, quem tem problemas com petrolato, tudo mais, pode estar utilizando esse Serum. Ele é rico em silicones nobres, ou seja, que forma uma película no cabelo, uma proteção, que pode, inclusive, suportar até 200 graus de temperatura térmica, pode usar para escovar o cabelo, para dar aquele deslizamento melhor, aquele acabamento, aquele polimento na escova, que ele vai ter essa proteção. Se ele fosse um produto somente óleo, e tivesse óleo mineral, e tudo mais, não indicaria usar, para fazer esse processo de escovação. Mas como ele é um produto, que não contém óleo mineral, você pode estar utilizando tranquilamente. O seu toque é leve, sedoso, perfume, dá brilho. Gente, maravilhoso. Ó, ele é muito gostoso. Vou passar só um pouquinho aqui, para vocês verem. Eu tenho cliente que não usava óleo, tá? Eu tenho cliente que falava assim, ai, nossa, Leiciane, eu não gosto de óleo, porque meu cabelo é oleoso. Gente, esse aqui, ele não deixa o cabelo pesado, tá? Fica levinho, o pessoal gosta, porque ele deixa o cabelo macio, cheiroso, com brilho, dá aquele acabamento, aquele polimento na fibra, né? Aquele cheirinho gostoso, e o toque dele, ó, é levinho, você sente que está hidratado, mas você não sente pesado, tá? Ó, você vê o brilho, aqui, ó, você vê o brilho, mas você não sente aquele óleo pesado, que fica pegajoso, ele deixa leve, então, esse que é um dos benefícios, e que o pessoal ama, esse produto também, gente, ele é coringa, sabe? O pessoal ama, inclusive, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, o link do site, tá bom? Do nosso site, para quem quiser, está adquirindo, está com promoção no site, quem for fazer a sua primeira compra, use o cupom, primeira compra, que você vai ter um descontinho especial, em cima do que já está com desconto, então, perfeito, tá bom? Para você que quer conhecer a linha, você vai se apaixonar, porque ela é maravilhosa, a linha Nutri Real, linha Premium aí, da Real Beleza. E depois, nós vamos ter a linha Passion Hidrate, a linha Passion Hidrate, ela é uma linha que foi desenvolvida, especialmente para cabelos secos, opacos, e para quem sofre com raiz oleosa e pontas secas. Aquela linha humectante, que vai fazer uma reposição hídrica nos fios, devolver água para o cabelo, aquele, sabe aquele cabelo que você lava? Que você está ali no lavatório, ali ainda passando a máscara, ele já está secando, você aplicou uma progressiva, parece que está sugando, o cabelo está sugando o produto. Esse cabelo, ele é um cabelo seco, ele é um cabelo que precisa de produtos, repositores de água. Então, a linha Passion Hidrate, ela é essa linha especialmente desenvolvida para isso, tá? Essa aqui é de 300 gramas, mas nós temos também a de 1 quilo da linha, tá? Então, ela é uma linha que conta com ativos, que foi selecionado a dedo, para tratar exatamente nesse foco do problema, tá? Então, ela vai ter, o que que ela vai ter de ativos ótimos para o cabelo? Então, ela vai ter, ó, extrato de maracujá, que é antioxidante, combate o envelhecimento da fibra, promove brilho aos cabelos, por exemplo, ela deixa a cor com mais vitalidade dos cabelos, tá? porque o extrato de maracujá, ele é antioxidante também, combate o envelhecimento, o ressecamento dos fios, contém o óleo de jojoba e o óleo de andiroba, que esses dois óleos, em junção, eles tratam o couro cabeludo, controla a oleosidade, e faz uma umectação nos fios, sem deixar os fios pesados, extremamente para quem tem cabelo seco, e a raiz mais oleosa. Ele vai ter também o pantenol, que ele é extremamente hidratante, repõe água para os fios, sem deixar o fio do cabelo pesado, sabe? Então, ela vai fazer toda essa reposição de água nos cabelos, todos esses ativos. Contém também ceramidas, que é excelente para quem tem ressecamento, porosidade, aquele cabelo opaco, sem brilho, sem vitalidade, aquele cabelo que, por exemplo, você acabou de fazer uma progressiva, você trabalhou muito com a prancha, aquele cabelo que já é seco, você vê que terminou o cabelo, ele está seco, aquele cabelo que está sem brilho, que ele não revelou brilho. Então, você pode estar utilizando a máscara Passion Hidrate pós-progressiva, que ela vai te proporcionar tudo isso. Quando você aplica nos cabelos, você não vai sentir a mesma, aquela emoliência, por exemplo, aquele cabelo desmaiando, como a da linha Nutri Real. Por quê? Porque a linha Nutri Real, ela tem mais manteigas, tem mais óleos, então ela vai trazer essa emoliência ali, para combater aquele enrijecimento da fibra. Já a linha Passion Hidrate, ela vai fazer a reposição hídrica no fio, aquela falta de água no cabelo, aquele cabelo que está na secura. Então, ela vai repor essa água para o cabelo absorver, absorver todos esses nutrientes, esses lipídios para o cabelo ficar ali hidratado. Ela é uma linha que pode ser utilizada no dia a dia, no seu dia a dia, porque ela vai fazer essa questão da hidratação mesmo. E, claro, extrato de maracujá, óleo de maracujá, óleo de jojó, balenciane, qual que é a fragrância dessa linha? Conta para a gente. E aí, quem? Quem adivinha qual que é a fragrância? Fragrância, é claro, meu amor, de maracujá. Para quem ama a linha de maracujá, fragrância de maracujá, para combinar tudo, a cor do produto, os ativos, a fragrância e, ó, ela tem micro esferas de vitamina C. Está vendo essas bolinhas? Você está vendo mais amarelinha? Elas são micro esferas de maracujá, ou, desculpa, de vitamina C. Na hora que você aplica no cabelo, essas bolinhas, elas diluem. Ela tem um pigmentozinho mais dourado, ela dilui. Então, quando essa bolinha dilui no cabelo, ela vai promovendo um brilho na fibra. Na hora que você vai escovar o cabelo, minha amiga, pensa num brilho que dá esse cabelo. Fica maravilhoso. Por quê? Porque ela tem vários ativos antioxidantes, ativos que vão proporcionar todo esse brilho aos cabelos. Então, ela é maravilhosa. Então, amiga, tem raiz oleosa, tem ponta seca, está procurando por uma máscara, por um produto que vai hidratar o seu cabelo, se encher ele pesado, com aquele brilho na medida, com aquele cheirinho gostoso, que dá até vontade de comer, é a máscara Passion Hidrate. Pode usar antes da progressiva, para preparar o cabelo, pode usar pós-progressiva, pode usar no dia a dia, cabelo loiro, cabelo crespo, racheado, com coloração, com descoloração, com tudo. Pode usar, não tem contra-indicação. Ela é hidratante, máscara hidratante, tá? Então, ela tem todos esses ativos, todos esses benefícios. O shampoo também, ele é um shampoo hidratante, ó, esse aqui é o de 250 ml, mas tem o de, mas tem também, ó, o de 1 litro, tá? Ele é um shampoo bem hidratante, na medida, para quem sofre com cabelos secos e ressecados. Panthenol, extrato de maracujá, óleo de jojoba e andiroba. Limpeza eficaz, hidratação e emoliência. pH 4,5 a 5,5. E a máscara pH de 3 a 4. Gente, maravilhosa. E por enquanto, só tem shampoo e máscara, mas em breve vai ter outros produtos também, para complementar a linha. Gente, olha que lindeza, essa máscara. Olha isso aqui, gente. Vou até pôr aqui na luz, ó, deixa eu coisa aqui, olha que linda, olha, maravilhosa, né? Ó, olha isso aqui. Nem cai, ó. Linda, né? Maravilhosa. Eu amo, pessoal ama. As clientes chegam aqui e falam assim, ai, faça aquela de maracujá no meu cabelo, que dá até vontade de comer. O pessoal gosta, faz sucesso. Então, ela é uma máscara maravilhosa, que eu tenho certeza que você vai gostar. Inclusive, ela tá no site com precinho promocional, com descontarço. Se você ainda não conhece, quer conhecer, aproveita, usa o cupom Primeira Compra, e você vai se apaixonar pela linha, assim como todo mundo que já usou, se apaixonou e voltou a adquirir aí os produtos da Real Beleza. Então, esses que são os benefícios, os ativos e as indicações da linha, né? No caso aí, a linha Nutri Real, que é a linha de nutrição intensa, e a linha Fashion Hidrate, que é a linha de maracujá, conhecida como a linha de maracujá, que é a linha hidratação, tá bom? Então, essas duas linhas aí são maravilhosas para todos os tipos de cabelos, aí, se você quiser estar conhecendo, o link está na descrição aqui desse vídeo, ok? E em breve, teremos mais lançamentos, que eu vou vir fazer resenha aqui no canal para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tenha ajudado a entender um pouquinho sobre a linha, conhecer um pouquinho melhor, já me segue lá no Instagram para conhecer também, para acompanhar o meu trabalho, e se você ainda não deixou o like, já aproveita, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para me acompanhar toda semana aqui no YouTube, ok? Grande beijos e até mais. Tchau, tchau!